Então, a deputada bolsonarista, Bia Kicis, ela está participando do lobby formado por médicos. Vocês sabem que, infelizmente, o nosso Conselho Federal de Medicina não presta. Vamos ser claros? Não presta. Então, eles não vão fazer nada, e aí já tem um grupo de médicos, provavelmente, bolsonaristas como a Bia Kicis, querendo importar para o Brasil, sob a desculpa de que é para enfrentar a dor, a dor crônica, tá, gente? Existe uma máfia da dor no mundo que se alia às farmacêuticas na produção desses opioides que viciaram milhões de americanos e, todo ano, são 100 mil, 140 mil mortos por overdose desses remédios, são remédios vendidos legalmente e que matam pessoas. Óbvio que tem também os... os contrabandos, né, as falsificações, mas são a mesma coisa, é o mesmo remédio. Fentanil é uma marca de remédio, tá? Então, o que está acontecendo? Esses remédios não são utilizados no Brasil, mas a Bia Kicis, o bolsonarista Bia Kicis, uma das deputadas mais nefastas do Brasil, está querendo... está querendo... Está querendo, não, está ajudando o lobby das farmacêuticas que querem trazer esses remédios que matam, repito, milhares de pessoas nos Estados Unidos para cá. Engraçado que eles ficam mostrando vídeos, né, das pessoas morrendo na rua nos Estados Unidos, olha como estão... E eles estão trabalhando para trazer essas drogas para cá. É muita... É muita... Muita cara de pau, hipocrisia dessa gente. Quantas vezes eu não vi o Nicolas Ferreira mostrando, olha o que as drogas fazem, e eles estão trabalhando para trazer esses remédios, são remédios, são da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica está sendo processada nos Estados Unidos por ter causado uma epidemia de vício entre os americanos. Os bolsonaristas estão a favor de trazer isso para cá, tá? Deixa eu ler aqui a matéria para vocês. Bia Kitsch se alia à indústria farmacêutica e ao lobby do ópio no Brasil. A deputada bolsonarista se alia a interesses de empresa responsável pela crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Saiu uma matéria hoje no portal Metrópolis falando justamente como a indústria farmacêutica está fazendo aqui no Brasil a mesma jogada que eles fizeram nos Estados Unidos, né? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. A deputada federal bolsonarista Bia Kitsch apresentou um projeto de lei para facilitar o uso de opiáceos no Brasil se alinhando com o interesse da indústria farmacêutica e o projeto de lei propõe a institucionalização de cursos sobre dor. Isso é o lobby, né? A máfia da dor. Nas faculdades de medicina criar o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica e dar atendimento integral no Sistema Único de Saúde a pessoas com dor crônica, né? Aí já passam o remédio a pessoa fica viciada e não vive mais sem isso, tá? Os Estados Unidos eles dão esses remédios para meninos, adolescentes que quebram o braço, por exemplo. Uma dor passadeira, certo? Eles dão esse remédio e tem muitos relatos de meninos que ficaram viciados a partir de uma fratura de uma perna e um braço que é muito comum entre crianças e adolescentes e depois acabam morrendo de overdose. A dor crônica é sem dúvida um problema de saúde mas quem é o mais o maior interessado nesse projeto de lei? Segundo a colônia de Guilherme Amado o projeto foi apresentado a Kicis pelo médico Carlos Marcelo Barros presidente da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor entidade que recebeu 39 mil dólares cerca de 200 mil reais da Mundifarma distribuidora da PURDO empresa apontada como responsável pela crise de opiáceos nos Estados Unidos a PURDO utilizou a mesma estratégia utilizando sociedades médicas para comercializar agressivamente o seu medicamento opióide oxicontin um opiáceo similar a heroína como menos viciante apesar das evidências em contrário o descalabro fez com que a droga se tornasse a principal causa de mortes por overdose nos Estados Unidos rapidamente uma epidemia de heroína e fentanil que se alastram de maneira ilegal para sofrer viciados em opiáceos como oxiconte se espalhar ao redor do país em 2023 112 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos a maioria viciados em opióides já matou mais do que a epidemia da AIDS nos anos 80 ao vício em opióides a PURDO empresa enganou médicos e pacientes minimizando os riscos dos opióides através de táticas de marketing enganosas que levaram a prescrição excessiva e a dependência generalizada alimentando a epidemia de opióides que já aceitou centenas de milhares de vidas processos e acordos responsabilizaram a PURDO pela crise da oxicontin mas os danos causados por suas ações são incalculáveis e aí a Bia Kicis respondeu lá para o Guilherme Amado os questionamentos olha só deixa eu dizer aqui para vocês olha o que é que ela fala essa cínica né faça né faça essa mulher eleita por Brasília abre o olho aí brasileiro esse tipo de gente do mal né eu fico pensando assim como é que os bolsonaristas ficam pensando qual terá próxima maldade que a gente vai fazer para os brasileiros eu nunca vi um povo pensar em tanta maldade a nova maldade é essa importar essa história de opiáceos para o Brasil que não existe tá não existe não é tomada já fiz matéria sobre isso aqui no Brasil não tem isso e ela quer ajudar a importar olha só a deputada Bia Kicis alegou a coluna que sabe dos riscos que o aumento de prescrição de opioides pode causar mas quem considera mais importante as pessoas sofrendo desde quando o bolsonarista se preocupa com gente sofrendo né quem não te conhece não te compre Bia Kicis a gente lembra de você seu mito né fazendo chacota das pessoas tossindo na pandemia aliás onde morreram 700 mil pessoas por causa da sua gente maléfica tá a parlamentar afirmou também que a proposta ficará parada na CCJ para maior discussão segundo ela haverá audiências públicas sobre o projeto de lei Kicis afirmou também que não sabia que Barros que lhe apresentou o projeto de lei teve qualquer tipo de vínculo com a mão de farma mas considera que não tem nada a ver com isso que o projeto de lei se distancia de qualquer interesse de grandes farmacêuticas a coluna presidente da sociedade brasileira de estudos da dor defendeu o aumento da prescrição de opioides para pacientes com dor crônica não oncológica mas considerou que o controle de substâncias como a oxicodona deveria ser mais rígido por parte da Anvisa vocês sabem o que que as pessoas que são especializadas em dor falam? que os opioides não minimizam a dor eles não minimizam eles simplesmente mascaram porque quando você está chapado de opioide você não sente dor mas depois que passa o efeito a dor volta então é uma mentira uma mentira que está causando milhares centenas de milhares de mortes nos Estados Unidos e que o bolsonarismo quer importar para o Brasil é essa gente que se preocupa com a família?